Fala, Brazucada de Plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Gente, antes de mais nada, queria ir agradecer o carinho de todo mundo que tá chegando aqui no canal Brazucando, beleza? Ó, nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês a história do Diego, seguidor aqui do Brazucando, desde o Brasil, chegou nos Estados Unidos, vem conversando comigo, tá aqui há pouquíssimos dias e já conseguiu comprar o carro dele, é isso mesmo. Só que o Diego não mora aqui no estado de Nova Jersey, o Diego mora na Geórgia, lá no estado da Geórgia, e ele tá vindo pra cá, e eu tô vindo no aeroporto agora pra pegar ele, a gente vai conversar, vou mostrar o Diego pra vocês e a família dele, vamos mostrar o carro, vamos conversar como tudo aconteceu, e eu tenho certeza que você vai se amarrar no que eu tenho pra mostrar nesse vídeo aqui do nosso canal. Então eu acho que agora pode soltar a vinheta pra gente poder começar, pega a pipoca, se você tiver no trabalho, dá aquela despistada e vamos que vamos, povo chonado. Aqui no aeroporto, vim buscar o cliente de quê, ó? Vim buscar ele de HRV, ó. Não é o carro que ele comprou, mas eu vim buscar ele de HRV, ó, o pessoal aqui no aeroporto. Dizeram que já me viu de lá de dentro, mas eu não vi ele ainda não. Pegar o pessoal. Já chegaram. Tá vendo? Falei que eles vinham, como é que você tá, filho? E aí, bom. Bom demais? Prazer a Deus. Bom demais, e aí, bom? Prazer, tudo jóia? Prazer, tudo jóia? Prazer. Gente, agora eu vou conversando com eles aqui. Daqui a pouco a gente volta, mas já estão seguros. Daqui a pouco estão de nada. Vamos lá. Vocês viram a gente saindo do aeroporto. É aniversário do Rafael, a gente tá aqui no shopping. Saí de lá, ó. Tamo aqui no shopping. Ih, já aproveitei, já vim com o Diego. Como é que o nome da esposa? Ana. Ida, a... Patrícia. Patrícia e a Ana, tá ali as duas ali. O Rafael não faz ideia. Passei ali, comprei um presente pra ele. E ele pensa que o voo tá atrasado. Então, quer dizer que eu já tô trazendo os meus seguidores, os meus clientes pra... É uma mentira comercial, né? Construtiva. Construtiva. Então, acompanha nós até o final, que vai dar bom. Bora que bora. O carro que eu vendi pro Anderson Couto, lá de Pompa, no Beach, tá indo pra Flórida agora. O pessoal já chegou, vocês já viram comigo, não posso falar aqui. Vocês já sabem o que vocês viram no vídeo aí. Vou filmar ali o carro indo pra Pompa, no Beach. Vou deixar eles lá dentro rapidinho, só pra mim poder embarcar no carro. Já volto com vocês. A Ana e a Patrícia, você já sabem, né? Elas já estavam ali e falaram, ah, você filmou a gente sem ver. Então, vou filmá-las vendo que eu tô filmando. Agora pode. Agora pode? Agora eu também. Aí, ó. Aí o bichão aí, ó. Lindo. Lindo demais da conta. Vem cá, deixa eu apresentar vocês pro cabeça branca, o famoso white hair. Enquanto eu vou embarcar o carro aqui. Vem comigo. Ó, vamos chegar aqui. Tem surpresa debaixo do pacote, depois eu mostro pra vocês. Ó. Fala, menino. Bom demais. Como é que você tá, cara? Tudo bem, rapaz. Bom demais? Bom te ver. Já foi da família Mulberry, mas mora no coração. Rafael. Oi. Tá aí o Diego. O que é aí? A Ana e a Patrícia. Todos eles aí, ó. Um e outro. Você tá com a tia, hein? Tô, né? Tô, o saldo, hein? Tudo bem? Prazer. Prazer. Então, gente, ó. Vou lá fora embarcar o carro e já volto. O carro tá saindo pra ir pra Pompano Beach. Vendi esse carro pra um cliente que já me comprou dois carros lá na Flórida. O cara causou um congestionamentozinho aqui. Mas tá aí, ó. Tá saindo. Tem uma BMW pra entrar na troca. Olha a BMW que tá entrando na troca. Rapaz do céu. Que ano que é? 2016. Meu amigo trouxe a X6 dele pra poder trocar. Vamos ver se vai dar a Roca e a X6 dele. Tá aí. Eu vou mostrar pra vocês. O Camry que tá indo. 2009. Tá indo pra Pompano Beach. E o cara, ó. O cara tá nesse... O cara tá nesse caminhãozinho aqui, ó. Então, provavelmente, ele vai ter que tirar esse aqui e meter pra dentro. Pra poder baixar. Ou meter aqui. Não sei. Mas olha aí. Tá levando esses carros tudo pra Flórida. Tá levando Tesla. Tá levando CR-V. CR-V. Tá levando ali um Subaru. Tá vendo aí, ó. E esse Corolinha aí, ó. Da cor do meu Camry que eu vendi pra lá. Tá vendo aí? Pessoal aqui tá nervoso, viu. Ingestionamento. Tá aí, ó. O bichão que tá indo pra lá, ó. 75 mil milhas apenas, gente. Tá aí, ó. É melhor do que imaginava? Melhor do que eu tinha no Brasil. O que que você tinha lá no Brasil? Duas semanas. Tinha um Golf TSI 1.4. Carro bacana também, né, velho? Pacote completo também. Mas isso aí é loucura. Você tava conversando comigo ali agora há pouco, quando você, quando a gente te apresentou o carro, você foi na internet pra ver quanto que custava no Brasil. Quanto que custa um carro desse no Brasa? Inicial 280 mil. Pra início de conversa? Inicial. Assim, aquele mais básico, né? Aham. Isso aí é o... Esse é o Touring 2.0 Touring, como diz o outro, né? É o menino mais nervoso, né? É. Gente, vou mostrar pra vocês, gente. Tá aí o carro que a Ana e o Diego vão navegar pelas ruas de Atlanta? Onde que é? Roswell. Roswell. Então tá aí, ó. Fica lá, fica em... Fica lá de Atlanta. 25 minutos lá de Atlanta. 25 minutos de Atlanta. Gente, olha a máquina. Olha a máquina. Stefanini tá aí, só que é zóio puro. Olha aí. Cabeça branca tá ali. Cidadão de bem. Tirando os números. Olha aí, gente. Que nave, que nave, que nave. Eles vão andar no carro deles pela primeira vez agora. Vamos fazer um teste. Cabe várias pessoas... Cabe a Patrícia aqui dentro. Gente, o da... Cabe muita coisa aí dentro. Vamos pôr a Patrícia no porta-malas e levar ela. Gente, daqui a pouco ela reclama. Não reclama nada. Vamos lá, entra aí. Vamos, vamos. Pode sentar lá na frente, Ana. Pode sentar lá. Vou sentar aqui atrás. Eu quero filmar essa emoção. Vamos lá. Tira esse papel aqui, ó. Olha, esse papelzinho é amarelo. A gente coloca esse papel porque... Senão o pessoal... É, não. Ainda mais um produto de qualidade desse. E aí, quer vender? Aí você fala, já vendi. A onda da briga, né? Aí eles falam assim, ah, você tá falando isso pra não vender pra nós. Você fala, não, eu já vendi mesmo. Já tá vendido. Esse plástico aí também, esse plástico filme, você pode tirar. Ele, quando vem da limpeza, eles colocam aí pra... Ficar mais limpinho. Aqui, tá vendo, gente? O pessoal desenrola, desembrulha o carro. Tá vendo? Ó, e o carro já tá lá em cima pra ir pra Pompano Beach, ó. Aquele lá, ó, tá indo pra Pompano. Esse carro, os bancos de trás, ó. O conforto do passageiro tem aquecimento para os bancos de trás. E olha só, o espaço que eu estou aqui nesse carro. O banco parece que abraça a gente, né, Diego? Muito bom. Agora vocês estão com a visão que o Diego e a Ana vão ter. Os próximos meses aí. É, ele é muito legal, gente. Olha que painelzão bonito. Conservadíssimo. Sim, o carro... Sem nenhum barulhinho, já observei. Não, vocês vão andar ali mais pra frente? É bem acidentado aqui o terreno, como diz o outro. Aí vocês vão me sentir. Mas, ó, gente, sem essa saída de ar aqui atrás, ó. Muito bacana. Esse carro, o cara que era dono, comprou, olha aqui, o tapete. Esse tapete chama WeatherTech. Significa, ele é... Quando você pisa com um pezão cheio de neve, a neve derrete e não vai pro... E não vai para o carpete do carro, entendeu? É... Os freios do carro são novos, gente. Então, você vai dirigir ele. Como vai queimar ainda as pastilhas, o disco... Vai ficar sentindo. Vai ficar sentindo um pouco e talvez esse é uma fumaça. Porque é novinho os freios, tá? Foi colocado ontem os freios. Óleo foi trocado. O óleo do carro é sintético, tá? Eu tenho um mecânico lá em Roswell já. Ah, ótimo. É indicação do meu mecânico de Goiânia. Aham. Você falou com ele que tá aqui e comprou o Honda Accord? Falei. Não, eu quero ver esse carro aí. Você traz aqui pra mim. Ah, esse... Não é mais que entra não. Gente, já já a gente vai entrar lá pra dentro da loja e a gente vai trocar uma ideia mais. Vocês vão conhecer um pouco mais dos dois. Quantos dias... Fala, quantos dias vocês estão aqui? Tem duas semanas, foi terça-feira. Então, tem 15, 20 dias. 20 dias, Ana. 20 dias. Você já tinha vindo aqui passear, né? Sim, passear sim. Morar é diferente, né? Totalmente. Eu fiquei dois dias travada. Quando eu cheguei... Gente, vocês não vão entender. Eu não tava conseguindo falar nada. Eu tremia inteirinha. Quase que eu tinha que tomar alguns remédios de doido. É totalmente diferente a sensação. O Diego já tinha morado na... Na Bélgica. Na Bélgica, né, Diego? Em Bruxelas. Ah, sou meio rodado. Novinho, mas rodado. Sabe aqueles carros que é de empresa? É a mesma coisa. Então, já chegamos aqui no Finalmente. Antes de eu mostrar um pouco mais pra vocês deles, eu vou explicar o que aconteceu. O Diego vem conversando comigo há algum tempo. Desde lá do Brasil, que ele é seguidor do canal. Já tá seguindo as redes sociais há um tempo. Chegou aqui nos Estados Unidos. Pasmem. Duas semanas. Tudo isso, gente, é possível graças a uma coisa chamada planejamento. Muitas pessoas não se planejam pra poder fazer as coisas. Se você precisa de se planejar pra mudar de um estado pra outro, o que dirá mudar de um país pra outro? O Diego e a Ana se planejaram. Vieram pra aqui. Tudo nos conformes. Conversamos. Fizemos a aprovação deles. Expliquei todo o processo, como funcionava. E hoje estão realizando a compra do primeiro carro deles aqui nos Estados Unidos. Compra essa que é apenas a primeira de várias. Porque o pouco que eu conheço eles aqui, eu já vi que eles vão voar baixo aqui. Ele também e ela, né? Os dois. É o casal saúde. Ó, vou chamar vocês do casal saúde. A cara da saúde. Você quer ver a saúde? A Ana e o Diego. Pensa. Olha, eu vou começar a fazer academia. Vou ter um aplicativo que vai me dar todas as instruções. E ainda não tem como correr. Porque quando eu chegar na academia e ligar o aplicativo, ele vai saber o que eu tô fazendo. E vai saber se eu não estou fazendo. Então, é uma forma muito bacana de trazer saúde pras pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pra quem tiver interesse, como é por um aplicativo, é remoto, você pode ter em qualquer parte do mundo e fazer parte do sistema de saúde, de uma transformação na sua vida, do Diego e da Ana. Então, fica ligado. Vai aqui na descrição do vídeo. Dá essa moral pra eles. porque vocês vão me ver aqui daqui a uns dias movimentando o esqueleto. Fazendo igual o Beto Barbosa, né? Só rebolando. Gente, tá aqui, ó. O Diego, já mostrei pra vocês lá. A Ana, tá aqui do lado. A Ana é Cláudia, né? Isso. Tá vendo? Gente, conta um pouco pra nós aqui. Você já havia dito pra nós ali no Test Drive que você morou na Europa. Ela já veio aqui passear. Quando foi que surgiu mesmo aquela vontade de... Não, vamos embora pros Estados Unidos? Como é que foi isso? Conta pra nós. Na verdade, é um sonho dela, né? Que eu entrei de cabeça. Na verdade, graças à Patrícia, que veio da Tadinha. Tá lá dormindo. A Patrícia, que não é a Bravanel, mas tá ali toda, toda. Ela que veio, né? Há oito anos atrás e me chamava. Sempre me chamou. E eu sempre tive o sonho. Porque eu já tinha lido aqui outras vezes, viajando pra conhecer. Fiquei encantada pelo país. E o Diego, como ele morou fora, ele também já tinha vontade de voltar pra lá. E eu falei, preto, vamos juntar nossos cursos, mas vamos tentar primeiro lá nos Estados Unidos. E aí fizeram o preparo, se planejaram? Dois anos de planejamento, fazendo entre cursos, pesquisando lugares, áreas pra gente trabalhar. Eu fiz um curso dentro da minha área. Ela já fez um curso dentro da área que ela sempre quis fazer no Brasil também. Saiu um pouco do que ela faz, mas é coisas que a gente já tá acostumado a trabalhar. Então, assim, eu mesmo não vou mudar nada da minha profissão, graças a Deus. Consegui vir com um diploma que eu consiga atuar aqui nos Estados Unidos. Que legal. Tá ótimo. Mas isso dentro de dois anos, né? Um planejamento assim, que você fica na cabeça, fica com muito tempo, desgasta bastante. Mas enfim, depois dá certo, vai embora. E você tava falando, Ana, que o inglês, né? Por mais que você tenha vindo aqui passear, você... Sim. E quando é aquela coisa assim, é pra morar, deu um bloqueio. O impacto é totalmente diferente. É como eu te falei. Eu cheguei, eu fiquei dois dias travada. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia entender. A gente foi chegar pra poder trocar a linha de telefone, eu fiquei completamente travada. Não... Bloqueada. Eu não conseguia fazer nada. E meu corpo inteiro entra mesmo. E eu falei assim, gente, mas eu já vi outras vezes. Mas é aquela coisa, né? Quando você vem pra morar, cabeça é diferente. Sensação é diferente. Sensação é totalmente diferente. Bem, eu já mencionei aqui, né? Agora há pouco, sobre o que vocês fazem. Eles se conheceram na academia. Tô falando, é conhecimento e saúde. Explana pra nós um pouquinho aqui como que é o trabalho de vocês. Como que o seu trabalho, o seu trabalho afeta positivamente a vida das pessoas. E deixa o convite aqui pra que elas possam também estar buscando. Porque, gente, é importante. Eu vou buscar com a ajuda deles. E eu super recomendo. Então, fala um pouquinho pra nós, Diego. Primeiramente, quero te agradecer, né? Pra abrir o espaço totalmente aí pra gente. E por estar abraçando, né? A nossa causa aí. E a responsabilidade de botar você aí dentro da linha. Seu full print vai conversando? E eu tenho um vídeo aqui gravado. E ainda tem uma aposta que rogou. Que teve aposta. Mas, enfim. Eu sou personal trainer no Brasil, né? Já tenho 10 anos de experiência. Dentro desses 10 anos, já trabalhei com vários públicos. Mas o que eu trabalho mesmo hoje é com qualidade de vida e emagrecimento. Que é o meu forte. Onde eu gosto de trabalhar. Onde eu tenho o prazer de ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, né? No seu caso, Rodrigo, você tem duas meninas pequenas. Qual que é a sua felicidade? Chega no final de semana, igual ao sábado. Você vai fechar a loja, você vai chegar em casa, você vai poder brincar com as suas filhas. Correr atrás delas. Então, você tem uma qualidade de vida. Você tem uma disposição que muitos dos pais hoje não têm. E vamos ser bem realistas. Hoje, quem cuida mais do corpo, entre aspas, vamos dizer assim, são os mais jovens, né? A pessoa que é um pouco mais idade, que trabalha mais, fica com um pouco de restrição, né? Querendo ou não, não é restrição, mas assim, é um bloqueio que tem dentro daquela situação onde não se tem uma ajuda na academia. Principalmente nos Estados Unidos. A Ana, NutriCoach, faz toda a parte de alimentação, né? Organiza a semana, planeja as dietas. E deixa tudo pronto pras pessoas. Então, é um trabalhando, ajudando ao outro, né? Inclusive, eu tô até assim, porque eu percebi que aqui, principalmente que eu já sabia, né? Os americanos, eles gostam de praticidade. Então, eu agora já tô também me programando pra poder fazer as marmitinhas, tanto fit, quanto a linha tradicional. Essa pessoa não quer comer um, por exemplo, não quero comer comida fit, eu quero comer comida normal. Eu vou também entrar nessa área agora, de deixar as marmitinhas e vou vender as marmitinhas online também. Que legal. Parabéns pra vocês, não só pela iniciativa, mas dá pra ver que vocês gostam do que faz. E quando a gente faz o que a gente gosta, realmente, os resultados são incríveis. E, cara, duas semanas. Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, e pra muitas pessoas é uma realidade muito distante vir pros Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem como vir, o que fazer, o processo. Mas quando chega aqui, que você olha e fala, caramba, eu tô em outro país. O que é? Você tem como explicar, cada um de vocês fala um pouco, como é que é aquele medinho que dá do incerto, do novo. Porque tem a sangue que corre na veia, não é água, né? Sim, até agora eu ainda tô desse jeito, não tem jeito, não. Eu acho que eu... Agora as contas juntando as contas, né? Eu não senti tanto, porque eu já tive essa experiência de ir lá fora, né? Mas tendo em vista que aqui é o país que a gente fala, né? De primeiro mundo, que tudo acontece. Que tem o tal do American Dream, né? Do sonho americano. É que as coisas acontecem muito rápido. Né? Como eu tava te contando. Você tem um foco. Quando você tem um objetivo, vem organizado, as coisas acontecem assim que você não faz ideia. É algo que parece que fica atropelado. Sua cabeça demora a processar tudo que tá acontecendo. Com duas semanas a gente tá com casa alugada, compramos o carro, trabalhando. É muito louco, porque você não imagina que vai ser assim. É muito diferente da Europa, né? Você não conseguiria fazer isso tudo nesse tempo, né? Não, nesse tempo não. Não conseguiria. Algumas pessoas têm mais facilidade? Claro, a minha realidade na Europa pode ter sido outra, diferente de outras pessoas. Mas no geral, né? No geral. Eu tenho amigos hoje que moram lá ainda, tenho amizade com eles desde 15 anos atrás, desde quando eu fui a primeira vez. Tem primos que moram lá já tem 25 anos. Então assim, é totalmente diferente a realidade. Não tem igual. Inclusive, eles têm até vontade de vir pra cá. É. É isso aí. Gente, eu queria mais uma vez agradecer a vocês. Agradecer a Patrícia que tá lá. Tadinha, tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Queria agradecer a vocês dois. E obrigado por aparecer aqui no meu canal. Obrigado por exporem aqui. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a forma como vocês podem entrar em contato com eles. Eu já baixei o aplicativo. Sensacional. Entre em contato com eles se você tem o interesse em ter mais qualidade de vida, trazer mais vida pra você, mais momentos felizes com a sua família. Tenho certeza de que você vai ficar impressionado com o que eles podem fazer de melhoria na sua vida. E tá aqui. A história se repete mais uma vez. É possível. Planeje-se. Você que tá vendo esse vídeo, se você mora num outro país, se você tem um ensejo de vir morar nos Estados Unidos, lembre-se sempre de planejar-se. Planeje-se. Não saia louco, não faça as coisas sem se planejar, porque você pode se tropeçar. E o mais importante de tudo é você buscar o conhecimento pra que você tome as decisões certas, pra evitar o retrocesso, o atraso, o prejuízo. Muito obrigado a vocês. Do fundo do meu coração, que esse cara traga muitas e muitas glórias. Primeiro de muito. Eu já sei que vocês vão me ligar aqui uns vezes. Rodrigão, manda a outra, o menino chora. Deus quiser. Deus quiser. E obrigado a você mais uma vez. Não acabou. Lógico que eu vou sair lá fora. Vou fazer aquela foto chonadas pra outras redes sociais, lá pro Instagram e tal. Vou filmar ele saindo, como sempre eu faço. E agradecer mais uma vez não só você que já conhece o canal Brazucando, mas para os novos seguidores que aqui estão chegando. Vamos lá fora então? Pau! Coloca a placa pra lá, Pedro, por favor. Ah, tá. A placa. Isso. Obrigado, Rafael. Só a placa. Obrigado. Parafuso. Dril. Obrigado, Rafael, por fazer a minha vida tão boa. Eu quase não tive participação nessa bagunça aí, né? Eu só fiquei dando assistência pelo telefone mais ou menos 18 horas, bom dia, pro Diego e tô aqui fazendo seguro, o temporário já tá impressa, já recebi a grana da entrada. O carro, quem conseguiu foi eu, né? Seguidor dele, mas quem fez o processo todinho foi eu. Obrigado, Rafael. Ah, de nada. Por todo o seu empenho. Meus parabéns atrasado. Ontem você fez 49 anos. 40 anos. Vamos lá colocar a placa no carro deles? Casamento. Chama. Vou chamar, né? Vou chamar. Ei, como? Olha pra mim. Vou dar um print, hein? Vou dar um print. Para de encanar a menina, pô. Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Não, amigo. Não é dessa hora que ela me agarrou. Você acha que eu fico lento? Isso está sendo filmado. Mas é verdade, velho. Revelações bombásticas. Ah, se essa academia falasse. Meu Deus, não. Vou te matar. Mas, Rodrigo, duas semanas nos Estados Unidos, como que eles conseguiram comprar um carro? Planejamento. Chegaram, foram tirar o documento deles, tirou a carteira deles lá na Geórgia, abriu a conta no banco. Diego está esperto. Diego está ligado. Desde o Brasil, ele já segue tudo que eu falo com ele. Quando você se planeja e faz o que tem pra fazer, você colhe o fruto mais rápido. Estou certo ou errado, Diego? Certíssimo. Pronto. Daqui um dia, está tirando o print dos meus exercícios e aí nós estamos ferrados. E eu vou mostrar pra vocês aqui toda a evolução. Eu tenho 110 quilos e a gente vai arrumar jeito de baixar isso aí. Vamos que vamos. Gente, ó. Tudo, ó. Freio, pastilha, disco, tudo novinho colocado pra eles, ó. Vamos chegar ali agora, vamos comer um rodízio. Olha aí. Olha lá. Daqui a pouco... O Rafael, cabeça branca, tira seu botão aqui. Eu ia comprar o carro, não comprou. Agora eu comprei, agora eu preciso. Hashtag toma. Da caralho. Gente, ó. Eu acho esse carro bonito demais da conta. Tá aí, ó. Estão indo embora. Nessa nave. Olha aí. Bicho é baixinho, né? É baixinho. Cuidado. Gente, vamos com Deus. Um abraço, obrigado. Obrigado. Ó, me chama pro casório, tá? Vou deixar, vou chamar. Aí. Você vai aguentar uns dois anos ainda, eu chamo. Aguenta sim. Vamos com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Vai com Deus, povo. Mais um. Ó, já chamou o bicho do Coré. Tchau, tchau. Obrigado.